Música Oi oi moranguinhos e moranguinhas do meu reino tudo bom com vocês No vídeo de hoje eu quero explicar a vocês o sorteio que vai ter aqui no canal Então bora lá pro vídeo Então gente o sorteio vai ser assim olha Você vai ai nos comentários E vai escrever isso aqui que eu vou mostrar a vocês Pera ai Eu escrevo isso aqui Me divulga Ai ao você escrever isso Se você quiser você escreve no textinho Ai eu vou Quando bater 10 comentários Eu vou começar a gravar Eu vou escolher 3 pessoinhas com vocês Não com vocês não Mas assim eu vou escolher as pessoas e depois eu vou gravar pra vocês E gente depois que eu fizer isso Eu vou divulgar o canal das pessoas Dessas 3 pessoas Mas você tem Se você escrever um textinho Bonitinho do lado do Se você receber me divulga Você vai ter mais chance de Sabe Ser divulgado Ok E gente Não precisa ser textinho Mas Se você não querer colocar textinho Não coloca Mas fica melhor Pra você Ter mais chance de ser divulgado Gente 5 ou 10 comentários Tá Aí você vai ter que escrever Nesse vídeo Aqui E aí Eu Quando bater 5 ou 10 comentários Eu já Começo a gravar pra vocês E etc Mas então gente É É essa explicação Não foi tão boa Essa explicação Mas vocês vão entender Ao longo do tempo Tá bom Então É só você ir aí nos comentários E se inscrever me divulga Se você quiser Ter mais chance de eu te divulgar É só você escrever Um textinho do lado do me divulga Tá bom Então gente Esse foi o vídeo Eu espero muito mesmo Muito, 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 muito mesmo Que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Se inscreve E foi isso gente Tchau